Salve galera do YouTube, eu sou o Lusca e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Galerinha, vamos lá, com o vídeo de hoje mano, eu tô motivado cara, eu tô motivado, eu tô ouvindo muita pessoa dizer Ai o Darius é fraco, o Darius tá fraco, mano Não, não, o Darius não é fraco Nem que tá na China, mano, quase todo vídeo eu tô vendo nos comentários Ah, o Darius só é bom na mão de quem é massa Darius só é bom na mão de quem treina Qualquer personagem vai ser bom na mão de quem treina Mas eu tenho que começar a falar, meu desejo, vou deixar a tela pra você Olha a linha aí, olhou, olhou, beleza Então voltando aqui, é claro que qualquer personagem vai ser bom na mão de quem sabe jogar com ele Por isso que existe treino, quanto mais você treina, melhor você se torna Então, já tentou treinar pra ver se muda alguma coisa? Jogar focado em sempre melhorar sua play Ah, essa partida eu errei porque eu nunca quei, ajudei a população das lanes Na próxima você já tenta fazer isso Entendeu? Ah, essa partida eu demorei demais pra descer pro dragão Na próxima você já desce mais rápido Entendeu? E assim vai, mano Não adianta falar que o personagem é fraco, que você é ruim Se você não tenta melhorar Ou se você pelo menos nem tenta fazer algo diferente pra mudar a situação Entendeu? Darius é fraco? Não Ele tá com o early game atrasado Então qualquer personagem da top lane tem mais pressão no early game que o Darius Menos o Jax O único personagem que o Darius ganha brincando é o Jax Ok, que ganha fácil, fácil, fácil é o Jax Além dele, imagem nenhuma O resto é só nível 6 E olhe lá Ok, depende muito também do seu farm Então aquela pressãozinha na rota É sempre bom pra você manter o padrãozinho de farm Porque quase todos os personagens da Barrel Lane Ah, morri Meu Deus Como eu tava dizendo Quase todos os personagens da Barrel Lane Tem Skill que bate de longe E Darius não tem, mano A única que ele tem é a que puxa pra perto Que é o machado E mesmo assim é simples de você sair dela Se você for olhar A Irelia tem um skill que bate de longe Que é o costume que ela dá Pantheon Gragas Mundo Testemunhe o fim de uma vez Deixa eu ver quem mais Deixa eu ver quem mais Deixa eu ver quem mais Mundo Caraca, eu esqueci o nome dos personagens que eu já toque Deixa eu ver, o Ribi não tem Mas ela tem muito dash Muito skill que a fugir Garen também Malphite tem skill que bate de longe Então O Darius contra isso E torna um pouco É Insuficiente Entendeu? Mas nada que você Não possa resolver Ao decorrer da partida, mano A questão é só você não ficar morrendo Igual uma mula pro cara Eu já expliquei isso pra vocês Morreu uma vez, mano Para Entendeu? Foi solar de uma vez? Você não vai solar de novo? Do jeito que você tá Você não vai Ah, eu vou base Meu Deus, era um segundo antes Depois Mas o Ramos pegou aqui É Você não vai um segundo depois Solar o cara, mano Ah não Confiei no Ramos Beleza Entendeu? Exemplo Eu fui solado pelo cara agora Pum Morri por gragas Não é porque eu vou base Fechar um item meia boca E voltar em questão de segundos Que eu vou solar ele Você tem que lembrar que Ele foi base também E ele tava com ouro a mais que você Porque te matou Então ele tem mais item Tá com mais gold Por que de acho Você solaria ele Se ele tem mais vantagem Que você Descei pro dragão, mano Segurar aqui a torre E a partir do nível 4 Os minions Dá muito dano na torre A torre perde muita def E Fica mais fácil Até de levar Tá ligado? Ó Eu ia flechar, mano Só que não tinha necessidade Não há como correr Minha flecha aí gira Mas não que alcança aqui em caso Peguei um kill Peguei não Peguei agora Fizemos uma festa aqui Menos 2 Dragão infernal nosso É fazer dragão Da base Tentar voltar pro jogo Se recuperar Tão frágil Tão Como eu falei Só fazendo o básico Desci pra ajudar Voltei Focando em fechar build Quanto antes Pra que eu possa aguentar A trocação com todo mundo Lá tem personagem Que dá muito dano Muito dano Ok Então Uma build mais tank Pra esse game É o ideal Porque eu vou ter Como estacar Minha passiva E conseguir Entrar em uma luta Com eles Tranquilamente Sabendo que eu tenho A possibilidade De lutar nos caras Zed não vai base É o grongos Pra chegar como Pra chegar como Pra ser o trihard Vamos lá Primeiro skill Flashzinho Já cheguei lá Estacando E esse é um combo Que eu tô treinando muito E aperfeiçoando Galera Minha net caiu No meio da partida Coisa linda Coisa bonita Meu Deus Cara Ai 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 É assim que eu morro Ó Mas só fazendo base Que eu já tô 2 barra 2 Já tô positivo De novo A vantagem Que o grongos Tem em cima de mim Já saiu E eu vou base Ó Midzão Uma fight feia Nós já cheguei com Zoom Meu Deus Eu esqueci Que o Rengoso Que é o skillzinha dele Que traz A vida de volta Mano Mas ganhei a má fight Entrei bem ali Causei muito dano Vou aproveitar Que eu já tô aqui mesmo Vou botar pressão E levar essa torre Em sequência Do base Pra iniciar Outro item Já E ficar mais forte E tentar ajudar O meu time Mais nessa partida 3 barra 2 Ó Tranquilo Estirar aqui Pronta Tô indo do base Rápido Eu vou voltar rápido Porque Acredito eu Que vai ter Um fight Por esse dragão E mano Tô só devagarzinho Devagarzinho Sempre O meu As crianças Soltou o Arauto Ficou o Mid Por que mano Primeira skill Matei Matei Pelo menos O Django Dedo Já Só tirar o Django Dedo Já Também Aqui mano Já fiquei muito Sem rage Por isso que Muitos usam Pronto Cinturão No Darius Tá ligado Que se eu tivesse Pronto Que se eu tivesse pro lado do Cinturão Ali Eu só ia rodar E ir pra frente Do maluco E acabou Se o Django Tivesse aqui Dava pra gente Matar os dois Eu não rio Porque Serafina É muito chato Ela para muito Tá ligado Se acha que você vai matar A desgramada vai lá E te para Em um segundo Aí complica Aí complica Opa Tristonha Tristonha Roubou Meu Deus O Django não pegou Velho Era só pegar Pô Meu Deus Matar a cela Tá pra gente ter saído Às vezes Não roubar aqui Faz mal Incrível Não 3 barra 3 barra 8 Filiou ali Já flechando Não sei nem o que foi Que deu Puxei Serafina O foco tem que ser Serafina Ela tá muito chata Matei Eu fui com a outra Mas tranquilo Não importa Eu pegue aqui O TF Importante eu pegue aqui 2x1 ali Eles roubaram Vou segurar a torre Que eu não sou burro 4 barra 3 Só segurar Só segurar E manter pressão Segura a torre E aí Grongos Tá saindo dano já? Vira o dano Que a gente tá Começando a dar já? Ao decorrer do jogo Meu parceiro Deixou jogar Já era Fechamos o item Voltamos Aê Zedão Tô sem útil Zedão Sumiu Agora esse gordo É muito chato Mano Vira no rengato Boa Vai correr gordo Vai correr mano Então você vai virar Fazer Dragon agora O Diego ainda está morto Não tem condição Do gordo roubar Tá ligado? O Diego pode fazer tranquilo Se o gordo vier Segura Vem cá gordo Vem cá gordo Vem cá gordo Meu Deus Roubou mano Caralho Vem o som Para roubar Maluco Sangue de Cristo É o Darius 1v9 Mano Conseguindo virar Esse jogo Que tinha tudo Para a gente perder Essa vida É muito louco Tá solado Roubaram ainda mais um Mano E vão roubar esse Quer ver? Ah não Eu tenho precoce Meu Deus Que útil Ah Dome de vir Que útil Feia minha Mano Que útil Feia Limita 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 Chato Prozinha pra gente Acho que é só levar Essa torre aqui Mano Da base Dragon Naceio Gragas está chato Soraca não tem vida Olha o dano Que ele Já tomou Lúcia Basica ainda Doblei aqui O inimigo Ah era só sair Mano Os caras tem O que é que os caras Tem contra Sair O que é que os caras Tem contra Mano Ah Voltei Os magos estão reclamando Porque eu não fiquei lá na luta De doente deles Pra morrer Boa Gragas Boa Gragas Pog Fuga Pog Fuga Fiquei sem nada Seraphine foi embora E aí complicou Ó Voltamos Sumiu Rapidão Mano 8 barra 3 Tá ligado Eu saí Peguei Uma boa sequência De que eu só Fazendo o básico Evitando morrer E tendo a ajudar O máximo possível Pra carregar os malucos Correu o God ali Tô achando Salve O Zed Eu tenho sede De Eu tenho sede Não sei se não vai me pegar Aquela fluta mel Mano Só pra não pegar Porque eu sei que o Zed Vai lá pra pegar Tá ligado Pela vida 8 3 14 Mano Maluco Tu com a mesma assistência Do suporte O time quer dar seu render Cê é doido Você não será nada Com o meu despertar E o render com o Darius No time Não existe Mano Isso é uma coisa Que não existe É foco no game Mano Tem Darius É foco Let game é nosso Ah Rito Gomes Mano Deixou o Darius Só pra let game Tá ligado Praticamente isso Curtou nossas pernas E fez Hum Que tal você Só jogar No let game Só jogar No let game Darion Aí deu nisso Né Tirou nosso Tô dando pra início Galera Não esquece Curtiu esse vídeo Já deixa o like Mano Se for novo por aqui Se inscreve Na descrição de vocês O like Opa Peguei mais alguém Meu Deus A descrição O like de vocês É muito importante Pra mim Pra me motivar A continuar postando vídeo Porque assim Dá o seu feedback Pra me saber Que eu tô postando Conteúdo de qualidade Beleza Então se possível Se inscreve aí Ativa o sininho Que eu acho que agora é GG Né Zed Agora é GG Né Zed GG Zed Zezé 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 Gostou do vídeo Uh Que delícia Muito obrigado galera Por assistir o vídeo de hoje Tchau tchau E até a próxima Tá vendo Darius 1v9 Mano Os carinha Querendo dar sua renda Deixa que a gente Que a gente carrega Tranquilo 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 Tchau